Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron, estamos aqui com mais um vídeo que é um pouco interessante, porém não vai ser tão útil pra vocês agora, mas eu vou deixar no canal aí de qualquer forma pra ser útil no Winter's Day do ano, desse ano agora né, em dezembro desse ano. Por que? Eu demorei demais pra conseguir fazer esse vídeo por dois motivos, um é que eu tava sem tempo de jogar e o outro é que eu não tava querendo comprar um item na Jam Store, então eu acabei juntando o item pra conseguir fazer. Então beleza, tudo começa com um item que a gente tem aqui que é o Angry Winter's Day Gift, esse é um item que eu vou estar mostrando no inventário aí pra vocês aí, e esse item é um nada mais nada menos do que um presente que tá nervoso. Então assim galera, você precisa ter ele, você pode comprar ele comprando na Jam Store com 400 Gems, ou então você pode usar 10 Black Lion Miniature Claim Tickets enquanto o Winter's Day estiver ativo pra você poder conseguir comprar esse item. Então é 10 Miniature Claim Tickets ou então 400 Gems, então indo aqui nas 400 Gems você vai ir pro túnel aqui de Lion's Art, onde eu tô mostrando no vídeo, você vai conversar com o Collector Texly, Texly é um Screech né, você vai começar a quest do Screech, ele vai te perguntar algumas coisas né, basicamente o que que você tá acontecendo. Essa é uma quest pra você ganhando, essa é uma quest pra você ganhar um Glider, uma skin de Glider. E você vai ganhar esse skin de Glider mostrando pro seu presente que o Halloween, que o Halloween é a ideia, que o Winter's Day é um evento que você tem que se alegrar, é um evento assim com espírito, com uma parada alegre. Então assim, você tem que mostrar pro seu presente, pro seu presente furioso né, que o Winter's Day é um festival legal, que é um festival amigável, que é um festival assim, que a galera meio que se reúne pra... É igual Natal, porque a galera se reúne pra dar presente pros outros e tal, pra celebrar o ano e etc. Você tem que derrotar esse bicho aí, esse Golem aí. Esse Golem, ele vai ter um Screech dentro dele, se eu não me engano, ou algum outro NPC que na época que eu derrotei, eu não lembro se eu olhei direito. Mas ele vai te dar um item muito importante pra você continuar sua quest. Derrotando ele vai aparecer o Zokagrot the Grittier, ele vai ficar alguns segundos The Terminage, e você vai conseguir matar o Screech aqui pra poder pegar um item. Então você vai ganhar aquela Extremely Dirty Cog. Pegando a Extremely Dirty Cog, você vai no outro Waypoint que eu vou linkar também, todos os Waypoints estão linkados no inventário. Você vai indo pra Ratasun, e você vai nesse local aqui, na parte inferior de Ratasun, tem um NPC escondido, um Screech. Essa quest é uma quest feita por Screeches, então todos os NPCs que você vai conversar vão ser Screeches. E ela vai te falar que é interessante porque ela tá ali, meio que perto do pessoal ali, né? Se escondendo em Ratasun e tal, porque ela foi banida, o rei dos Screeches baniu ela do acampamento deles lá, do local onde é que eles moram em Brisbane. Então ela acabou tendo que se infiltrar ali em Ratasun e ficar no meio do Ciamoffs. Então assim, você pede ajuda a ela, né? Você fala que o outro amigo dela mandou você ali e tal. A ideia é que o outro amigo dela mandou você pegar essa Cog, né? Porque é uma Shine, só que a Cog tá muito suja. Então ela vai te dar um rag, né? Ela vai te dar um pano pra você limpar essa Cog e a Cog vai ficar brilhosa. Pra você entregar essa Cog pro rei, pro rei te ajudar a acalmar o seu presente. Então assim, você tá ajudando essa Screech que foi banida, né? Porque você vai dar o presente como se fosse ela, né? Como se fosse um presente dela. E o rei vai te ajudar. Então aqui, eu tô deixando aqui na tela, caso vocês queiram parar pra ler os diálogos, né? A partir desse momento aqui, você vai teleportar pra Screechburg Tunnels. Eu vou deixar todos os waypoints aí no inventário, tô repetindo novamente. E caso você tenha, caso você tenha esse local aberto, beleza. Você consegue fazer a quest aqui. Aí você vai aqui embaixo. E conversa com o Screech King. Então, esse local pode tá fechado porque ele pode tá sendo atacado. E se esse local tiver sendo atacado, você vai ter que fazer o meta inteiro pra ele ser aberto. Então aqui você conversando com o rei, você vai falar tudo aquilo que eu te passei, né? Que você tenha um presente e tal, da Rika e tal. Primeiramente, você tem que clicar no inventário. Você vai ganhar aquela reg, né? Você tem que clicar no inventário e usar a reg pra poder... Consumir a reg pra poder limpar a COG. Aí vai liberar esse diálogo. Aí ele vai pedir uma ajuda pra você. Porque tem alguns Screeches que estão aqui, que esses Screeches, eles estão com autoestima muito baixa. Então ele vai te propor uma ideia. Ele vai pegar o seu presente e ele vai mostrar tudo que você tá fazendo pro seu presente. Então o seu presente vai ficar assistindo você levantando a autoestima dos Screeches. E em troca disso, você vai fazer a autoestima deles, né? Então assim, o rei te ajuda a convencer o presente que ficar alegre não é uma parada ruim pra ele, né? Então, essa skill 1 aqui, você joga a skill 1 no Screech, né? E ele conta mais um ali no... Na sua barra de... Na sua barra de... Perto daquela barra ali do boost da guilda, né? Ele vai contando mais um. Então você tem que destravar todas as três ali. Com o 5 você destrava o segundo. Que o segundo se você usar perto do Screech. O segundo item se você usar perto do Screech. Você conta mais 5. Em vez de 1, né? O primeiro... A primeira skill você vai contar uma só. Você vai contar uma só de... De... Um só stack. A segunda skill vai contar 5 stacks. A terceira skill destrava quando você tem 30 stacks. 5 stacks destrava a segunda skill. Essa segunda skill dá 5 stacks of Spirit of Winter's Day na hora que você usa. Então você tem que usar nesses Grumpy Screeches. Então quando completar 30... Eu vou já chegar aqui perto pra... Cortei pra um local que falta 1. Então é... A gente já vai chegar aqui... Naquele Grumpy Screech ali que eu nem... Agora que eu tô vendo eu não vi na... Na hora que eu tava fazendo esse gameplay. Mas aí a gente chega aqui nesse Grumpy Screech e utiliza a skill 1 nele ou a skill 2. E libera aqui o terceiro presente. Vou te dizer o meu presente. E ganhei... Olha isso. Um Angry Winter's Day Gift's Gratitude. Então aqui a gente... Eu já vou até mostrar aqui ó. Ah que você mostra e tal. Olha o seu... Ao seu... Angry Winter's Day Gift. Angry... Angry Winter... Mini Angry Winter's Day Gift. E é isso aí. Você acaba destravando o Glider ali que eu vou mostrar agora no final. Que é esse Glider aí meio feio. Assim é um Glider gratuito que você destrava. Se você comprar o Mini lá. Ou então se você dropar muita... Muita Miniature. No Black Lion Chest né. E assim é uma parada que... É fácil de fazer. Você não demora 20 minutos se o evento estiver aberto. E você vai conseguir fazer bem rápido. Então aí eu vou deixar vocês galera com esse vídeo aí. E provavelmente na quinta ou na sexta-feira vai ter um outro vídeo mais sério. Que eu vou falar sobre umas outras paradas do jogo aí. Inclusive eu já tenho que deixar avisado aqui que... É o Yax Band tá aberto. Então a gente tá pensando em fazer aí... É uma... Fazer um grupo pra WVW. Então se você é da nossa guilda. Ou se você é... Ou se você tá pensando em entrar e quiser jogar com a gente da Brazilian Folk. Então assim... O Yax Band tá aberto por enquanto. Então é... Lembre-se que se você tiver uma das expansões. E você ainda não tiver trocado de servidor. Você tem uma transferência gratuita. Então se você quiser fazer WVW com a gente. Se você tiver interessado muito em fazer WVW. Então... Transfere aí pro Yax Band. Vem pra Brazilian Folk. Que a gente vai em breve montar aí... Umas 15 ou 20 pessoas pra poder fazer WVW toda semana. Pelo menos uma vez por semana. Então galera. Eu vou tá com um outro vídeo aí no final de semana. Falando alguns detalhes sobre isso. Esse vídeo foi um vídeo mais assim... Meio que... Pra comemorar o... Todo esse período aí do... Do Winter's Day. E essa parada que eu nunca tinha feito. Então assim... Ano que vem. Ou no final desse ano. Já vai dar pra vocês fazerem aí quem perdeu. Ou quem não comprou o Mini. E quem comprou o Mini já pode fazer agora. Nesse vídeo aí. Não vai ser muito útil pra todos vocês aí. Mas é um vídeo que eu tava querendo fazer. E é isso aí galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E compareçam aí nas lives no final de semana. Que é importante falar também que eu tô voltando com transmissão ao vivo. Porque a minha internet tá melhor agora. É isso aí galera. Eu sou o Auron. E mais uma vez. Fui. Tchau.